Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos chegando, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SP Notícias. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, a partir de agora a informação precisa, através aqui do nosso jornal, Jornal Que Mais Cresce, vamos colocar aqui o WhatsApp também para você participar, enviar áudios, reclamações, denúncias, pode ficar à vontade, elogios também valem, tá bom? Olha aí, 997-82-4426, 997-82-4426. Vamos lá, meu povo, meu povo lindo participando aqui do Jornal da TV SPN. Vamos se inscrever no canal aqui, isso, vamos lá, isso, pronto, clique aí, ative o sininho, tá bom? É isso aí, pronto, já se inscreveu, agora compartilha aqui o nosso programa, tá certo? Combinado? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. E olha, eu quero começar aqui o nosso jornal de hoje, mais uma vez falando aí sobre as estradas aqui da nossa cidade, principalmente da área rural, né? Olha, situação dos olhos d'água, aliás, eu já citei aqui nesse programa, né, no nosso jornal, a situação intransitável, intransitável, é, criançada pra ir na escola, um Deus nos acuda, porque o transporte não consegue chegar até a região de chacras, né? Se precisar de uma emergência, só por Deus, hein? Então, olha aí, o alerta que a gente faz aí pra prefeitura, põe a imagem, cadê a imagem? Isso, põe lá, ó, as estradas da nossa região, olha, a estrada, essa aí é do olhos d'água, olha que, que que é isso, olha, crateras que se formaram, vários buracos que se formaram em virtude da, da chuvarada que caiu aí nesses últimos 15 dias, né? Olha, alô, prefeitura, alô, secretaria de obras, vamos ajudar o povo do olhos d'água, olha aí, como que, não tá nem, não tem nem como passar aí, isso aí tá intransitável, não tem, tem que fazer outra rota, né? Tem que fazer outro caminho porque não tem, pessoa tentar passar ali pelo, com o veículo, vai ficar ali no buraco, não tem pra onde ir, né? Então, olha aí, jogar um cascário, dar uma ajeitada ali pros moradores, passar a máquina, tudo certinho, manutenção aí das estradas rurais aqui em Santa Bárbara do Oeste e, por sinal, os próprios moradores é que, é, colocam a mão na massa e jogam aí, né? O, o cascário, eles mesmos fizeram isso, olha. Então, prefeitura, faça, né, o favor aí de vocês irem lá e dar uma ajeitada lá pros moradores ali dos olhos d'água. Olha que situação, imagem essa que foi enviada aqui pro nosso jornal, pra nossa redação do SB Notícias, não? Caramba, hein, que situação. Olha, tem uma informação chegando aqui pra nós agora, Laércio, uma informação precisa, é, a equipe da Polícia Militar aqui de Santa Bárbara do Oeste está fazendo hoje uma operação contra furtos e roubos de veículos. É uma operação que vai envolver aí várias viaturas da Polícia Militar, são também, é, mais dez policiais extras, além do apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar do BAEP, né, o Batalhão de Ações Especiais aqui da nossa região e da Força Tática. Então, nesse momento, é isso? Cidade toda, Santa Bárbara, é uma ação da Polícia Militar contra furtos e roubos de veículos aqui na nossa cidade. Polícia Militar que faz um excelente trabalho e parabéns a todos os oficiais de segurança. Foi localizado ontem pela manhã o corpo do jovem de 17 anos que estava desaparecido desde as duas horas da tarde de sábado na cidade americana. Ele era morador aqui do Parque da Liberdade. Esse jovem aí, olha aí, 17 anos, o Nicolas Walter Gabriel G.A. foi localizado pelos bombeiros às margens do rio Jaguari. Ele entrou para nadar na represa de Cosmópolis, numa área conhecida como a Ponte de Ferro, olha aí, olha, né, a Ponte de Ferro, ele estava com mais duas pessoas, os primos, não é isso? Dois primos lá na represa e quando entrou no local, segundo o relato dos primos, os primos, né, a correnteza começou a puxar o adolescente e ele não conseguiu mais nadar. Aí ele pediu socorro, mas afundou. Não foi visto desde então e a polícia, né, o corpo de bombeiros estava tentando localizar. É, certamente ele pulou daí, né? Pulou daí. O que pode ter ocorrido também? Uma pedra ali embaixo ter batido a cabeça, não conseguiu nadar, a correnteza levou ele. Só os outros dois primos é que conseguiram se salvar, né? Mas, infelizmente, lamentavelmente, o Nicolas Walter Gabriel, G.A., morador do bairro Parque da Liberdade, em Americana. Volta pra mim, atenção, tem informação aqui chegando também na central do Jornal da TV, SB Notícias. Olha aí, atenção, duas pessoas baleadas, duas pessoas com ferimentos na cabeça, no Jardim Esmeralda. Hoje, por volta das 5 e 15 da manhã, duas pessoas. Uma delas não resistiu, é isso? Já foi, já deu entrada no pronto-socorro, já sem vida. Tem o nome, o nome da vítima fatal, duas pessoas. Uma foi hospitalizada. Tá aqui, olha aí. Estão passando pra mim aqui. E esse rapaz é o... Vítima fatal. É o Cláudio Afonso Silva de Souza, de 26 anos. Esse morreu. Foi. Estava com um veículo celta. Agora a polícia vai investigar. Foram localizados, além desse veículo celta de Coro Prata, foram localizados outros objetos também. Rua? Qual rua? Guaratinguetá. É isso? Duas pessoas aí feridas, baleadas na cabeça, no Jardim Esmeralda. A polícia agora investiga esta morte, este homicídio, este atentado, né? Porque um sobreviveu e esse outro não resistiu. Ambos, os dois, 26 anos. Adolescentes imunossuprimidos aqui em Santa Bárbara do Oeste, com idade entre 12 e 17 anos, já podem tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nos postinhos aqui de Santa Bárbara. A Prefeitura informou na tarde de ontem que as vacinas já estão disponíveis para o grupo e que não há a necessidade de agendamento. Então, para tomar a vacina do reforço, quem já tomou a segunda dose, há 56 dias ou mais. E o que são considerados, né? As pessoas aí imunossuprimidas. Então, as pessoas que têm, né? Que fazem algum tipo de tratamento de câncer ou hemodiálise, faz um tratamento de doenças autoinflamatórias, intestinais inflamatórias. Então, HIV e outras aí. Então, a vacinação está liberada para as crianças aí, adolescentes, né? De 12 a 17 anos. Dose de reforço, tá? Vamos vacinar, meu povo. É o povo barbarese sendo vacinado. Volta para mim. Cidade de Limeira. Veja só que barbaridade. Que barbaridade, né? Veja só a intolerância. Veja onde que a intolerância chega. Pode chegar. O cara foi lá, marcou. Olha aí essa história. O cara foi lá, marcou. Tem uma caneta aí? Deixa eu... Não tem, né? Mas tá. Vai o papelzinho aqui só para dizer, ó. Tem uma rifinha. Tá aqui, ó. Você vai marcar o número de rifa. Só que é o seguinte. Marca tal esses nomes aqui. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. Depois eu pago, né? Você aí, o cara, o cliente falando para o dono do bar. Eu já... Na nota aí, tal. Aí, o que aconteceu? Mas marcou lá. Marcou. Bingo. Adivinha o que deu? Deu o cara. O cara que pediu para marcar, só que ele não teria pago, né? E aí, qual era o prêmio? O prêmio era uma garrafa de uísque, né? E cadê a minha garrafa de uísque? Não, mas você não pagou, então não vou entregar o prêmio e tal. Então, veja aí, o colombiano de 28 anos foi baleado três vezes no joelho por conta dessa rifa, dessa garrafa de uísque na cidade de Limeira. O caso ocorreu ontem, olha aí, ontem, segunda-feira à tarde. Numa segunda-feira à tarde, no bairro Graminha. A guarda municipal de Limeira foi que atendeu a ocorrência. Segundo a guarda municipal, o rapaz havia deixado os nomes da rifa para vender em um bar, tal. Fez o sorteio, né? E o impasse ocorreu porque o ganhador não teria pagado a rifa e, com isso, a vítima não entregou o prêmio. O ganhador do sorteio foi cobrar a garrafa e não houve um acordo. Segundo a guarda, ele teria disparado três vezes contra a vítima e, depois, o acusado suspeito aí não foi localizado. É o fim do mundo mesmo, né? É o fim da picada, um negócio desse. Tem encabimento, um negócio. O cara não pagou a rifa e ganhou. Aí, depois, o dono lá não quis entregar o prêmio porque ele não pagou. E aí, meteu bala no dono do bar, lá, tal, da lanchonete, com três tiros no joelho. Corre o risco até de eu não poder andar mais, né? É, tentativa de homicídio também. Vai responder, sem sombra de dúvidas. Acabou o jornal? Acabou? Vem aí mais. Agora tem a programação do SB Notícias às 11 horas da manhã. Tem um programa em espaço aberto. Saio daqui dos estúdios do SB Notícias e vou para o estúdio da Rádio Brasil. Acompanho o nosso programa também pelo rádio. Conte conosco, conte com Nilson Araújo. Amanhã nós voltamos, se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.